O Joando e o Tanque produzem essa música? Ok, ok. Mas eu já fico com o pé atrás porque o nome da música é Fuego. Aí já me dá aquela sensação de vamos usar beats latinos e eu sou uma pessoa que está saturada de beats latinos. Mas eu vou torcer pra que não seja isso. Let's go! Vou torcer pra que me conquiste. Fuego 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 Haha, welcome to the play Got your break, 넘칠듯한 break The new type is over over Don't be afraid, ta on the right road Baby, get it on, get it on, 너를 원해 right now Pummeled, ta-da, 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 ta-da Agradável, até agora é agradável Calma aí Eu tava procurando alguma coisa pra comentar Já achei, cadê? Cadê uma... Aqui Não façam isso, pelo amor de Deus, gente Eu já brinquei de fazer isso Uma vez A queda não é agradável Essa parada de bater carrinho de compra Um pra cima do outro Não é agradável Não pense assim Ai, que fofinho Mas eles tão brincando com... Não Isso é um perigo Muito cuidado Você nunca fez isso, mas deve ser perigoso É perigoso Posso te garantir Espera aí, rapidinho Eles tão numa realidade alternativa em que ETs dominaram a Terra e eles são procurados? Aqui ó É... Edensburger Aí a gente vê uma nave espacial aqui fazendo algum tipo de ronda E simplesmente o Kataji procurado deles O que isso? O efeito ficou maneiro, tá O efeito ficou maneiro Não nego, ficou legal É melhor que chegue aqui, já fez um vídeo Luana, eu devia ter criado uma playlist No canal chamado Melhor que Chihook Eu devia ter feito isso, tá ligado E aí toda vez que eu parasse o react pra comentar Ah, edição desse vídeo, os efeitos desse vídeo estão melhores que Chihook Aí eu colocaria o react pra esse MV nessa playlist Eu devia ter pensado nisso na primeira vez que eu comentei essa porra Já ia ter tipo uns 6 vídeos na playlist Back and drop Não Dance break, ok Vou ser na direção da câmera durante o dance break, tá We're going bonita Mas honestamente, esse é mais um MV que eu queria muito legenda E tipo Gente, estamos em 2022, tá ligado Nós estamos em 2022, galera E simplesmente tem empresa que não posta os MVs com legenda, véi Nem que seja legenda em coreano, gente Já tá bom demais, tá ligado Já é agradável o suficiente Porque dá pra usar o tradutor automático do YouTube E eu não tô falando disso só no mundo do K-pop, não Pra mim é algo que devia ser padrão Pra qualquer gravadora, de qualquer artista, de qualquer gênero musical no mundo Porque a acessibilidade Ela aumenta muito as chances Do artista receber mais atenção de pessoas que não conhecem Sabe? É algo que me incomoda um pouco, cara Eu acabei de falar no último react que eu ia tentar reclamar menos de coisas assim Mas é importante, véi E ainda tem esse ponto, Matheus Eu acho que também deveria ser o correto Pelo menos uma vez A primeira vez que fulano canta na música Aí você coloca o nome dessa pessoa Pra quem é novato Pra quem tá vendo o grupo pela primeira vez Ou tipo um dos primeiros vídeos Começar a ter essa facilidade de identificação Quando o fandom do Drinking Catcher colocou o nome das meninas lá em screen Cara, eu achei isso muito foda Tem alguns reacties que eu vejo, que eu assisto De gente reagindo a Drinking Catch É o gente que não tá acostumada com K-pop e tal E muita gente falando Mano, ainda bem que Que legal que colocaram o nome de quem tá cantando em cada trecho Porque eu consigo ter uma noção Vai me ajudar a aprender os nomes Acho que isso deveria ser padrão, tá ligado? Isso é uma coisa simples, sabe? São coisas simples Legendar um vídeo É coisa de duas horas, velho É duas horas pra legendar no máximo Então eu acho que devia ser um padrão E é um esforço pequeno Pra um ganho que pode ser absurdo, pô Um dos principais pontos Um dos principais pontos que ajudou o BTS a sair da bolha de Nogu Era que praticamente tudo que eles postavam Tanto de MV quanto dos blogs e vlogs do Bangtan TV Tinha legenda E se não era legenda feita pela equipe da Big Hit Meio que a gravadora liberava o público pra fazer a legenda Sabe? E isso ajudou muito no crescimento do BTS No início do boom deles E eu acho que isso devia ser um case a ser estudado por outras gravadoras E saber a importância da globalização da marca Sabe? Tá certo que tipo A principal fonte de renda De grupos de K-pop Vem da Coreia Sim Mas a internacionalização da marca Ela ajuda muito A ter aquela renda extra A ter aquela grana extra E a gente sabe que tem alguns grupos Que começaram A crescer bastante E tem uma condição financeira E gravadoras com condição financeira Mais confortável Justamente por causa dessa internacionalização Dois grandes exemplos que a gente pode citar Card e Dreamcatcher Tá ligado? Que o Dreamcatcher veio da gravadora minúscula O Card é da DSP Mas tipo A Coreia não abraça com tanta força Grupo misto E simplesmente por conta da internacionalização De ter esse contato Até porque o conceito dos dois grupos Ele facilita Esse apego afetivo De gente do ocidente Principalmente Por causa do rock Do Dreamcatcher E por causa da pegada latina Com homens e mulheres No mesmo grupo No caso do Card Fez o Ambos os grupos Terem uma saúde financeira Muito forte Por mais que eles não sejam Tão grandes na Coreia E são só dois exemplos Então Eu acho que É uma parada Que é simples Demais E E que pode ter um resultado gigantesco E tem muita gravadora Que perde essas oportunidades Muita gravadora Que perde essas oportunidades Tá certo que Tipo Você por exemplo Abrir Espaço Pra qualquer pessoa no Youtube Poder traduzir a legenda Pra outras línguas E tal É meio perigoso Já aconteceu polêmica Assim com relação A MV do Bamamui Eu acho que foi O Bamamui Mas algum outro grupo Que de cabeça Não vou conseguir lembrar agora E teve tipo Fandom rival Legenda Tipo Mudando a legenda Completamente Só pra fazer merda Pra tentar gerar polêmica E tal Mas mano O inglês Tá ligado Contratar um tradutor De inglês Pra Pra Coreia Ou de coreano Pra inglês Só pra colocar A legenda em inglês E aí logo depois O próprio sistema do Youtube Tem a tradução automática Pra outras línguas Só precisa botar a legenda em inglês Até mesmo Deixa só pra coreano O sistema do Youtube Traduz pra outras línguas E por aí vai As pessoas de fora da Coreia Que querem conhecer Determinado grupo Tem que ficar vendo Que é foda Complica mano É uma parada simples Que não vai exigir Tanto esforço E eu falo isso Porque eu já legendei Vídeo pro Youtube Alguns dos meus Reacts Lá do início Até porque no início Lá quando Eu tava com o que 100 inscritos Alguns Reacts Que eu fazia Era pra conteúdo De canais Em inglês Então Eu sabia que não tinha Chance De Eu tinha pouca chance De BR gostar daquilo Eu passava horas Legendando alguns Reacts Meus Lá no início Só que aí Quando o canal Principal começou A crescer Por causa dos Reacts Que eu comecei A fazer rap de anime Aí eu meio que Fui desapegando Desse tipo de Reacts E aí eu parei De legendar Mas Eu gastava Mais ou menos O que Umas duas horas Pra legendar um Reacts Meio de sete minutos Sete Oito minutos Gente Não é um esforço Tão grande Não é um sacrifício Não é uma parada Que vai consumir Um tempo absurdo Contrato tradutor Que saiba mexer Com as configurações De legendas no YouTube E vida que segue Pronto Acabou E tá safe Isso é algo Que é importante Pra exposição de marca E muita gravadora Peca nisso Até mesmo Com relação A Happy Face Que hoje é Dreamcatcher Company Até hoje De vez em quando Eu fico puto Com A Dreamcatcher Company Que solta o MV Do Dreamcatcher Sem legenda A legenda Entra no MV Dois dias depois Eu fico puto Eu gravo o Reacts Sem legenda Aí eu tenho que fazer o que? Me virar Infelizmente Ou então eu espero Um Insomni Fica Maluco Esperando dois dias Até eles colocaram Legenda Vou fazer o Reacts Na letra Mas enfim Obrigado pela companhia De você que tá vendo Esse vídeo no YouTube Até a próxima gente E eu fui Tchau, tchau